Depois de pedir o bloqueio de bens de 52 pessoas e 7 empresas que teriam financiado os atos terroristas em Brasília, a Advocacia-Geral da União fez um novo pedido à Justiça de Brasília. A AGU quer que o Judiciário também bloqueie os bens de 40 investigados que foram presos em flagrante no dia 8 de janeiro, naquela tentativa de golpe que culminou com a depredação das sedes dos três poderes. Até agora, os prejuízos com as invasões chegam a R$ 18,1 milhões, só que esse valor ainda pode aumentar. Está coberta de razão a Advocacia-Geral da União no seu pedido. O bloqueio de bens visa cobrir os prejuízos causados ao patrimônio público pelos bolsonaristas radicais numa possível ação de ressarcimento, uma ação civil de ressarcimento. Sim, meus amigos, os vândalos não cometeram apenas delitos na esfera penal. O direito brasileiro assegura que réus em ações penais sejam também responsabilizados civilmente. Isso significa que a aventura golpista vai doer também no bolso. É justo e é o certo. Injusto seria que toda a população arcasse com os prejuízos materiais causados por eles, por essa minoria treslocada. Toda condenação tem o seu lado punitivo e o seu lado pedagógico. É assim para que o condenado, ele não volte a infringir a lei. No Brasil, a gente sabe que a lição mais dura tem sido aquela que toca no bolso. Então, que eles paguem caro. Eu sou Raquel Cherazade e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.